Fala galera, aqui quem fala é o Bernardo, então hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Então hoje gente eu vou estar aqui fazendo episódio de Minecraft incrível da série Pocket de John Então bora colocar aqui galera, para a gente ter essa outra visão aqui E vamos começar o vídeo A gente está precisando pegar mais ferro Eu sei disso A gente precisa chamar de ravina Esse baú aqui está no arco Tem ferro aqui Não, mas Galera eu vou pegar tudo isso daqui E eu vou viajar galera Não, eu vou falar Eu não gostei dessa casa, cara Eu achei ela muito ruim Por isso eu acho que a gente tem que fazer outra Que essa eu achei muito ruim Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa para eu jogar fora Essa tem aqui eu não vou precisar não Mais uma coisa para eu jogar fora Essa muda Joga a linha fora Pega a fornalha Agora Eu vou deixar essa casa aqui Eu vou pegar a madeira do outro bioma A gente precisa minerar mais também Eu quero achar a ferro porque a ferro é importante Vamos achar aqui uma ravina Galera, a gente também vai precisar isso daqui Para ter o gravel Não Pronto Pronto Ó galera Vai ser o seguinte Eu vou Eu vou dar aqui Uma pausa no vídeo Para eu poder tentar minerar e achar ferro Então Vamos lá Que eu vou minerar aqui Então galera Eu estava vendo aqui Eu achei ferro Eu vim aqui Eu fui cavando aqui E eu achei esse ferro aqui Vamos pegar ele Tem mais ferro Não tem mais não Vamos ficar aqui com Vamos pegar a crafting table Crouching table Na fornalha Fornalha Vamos Colocar para esquentar Esses ferros aqui Por enquanto Por enquanto Eu vou pegando mais madeira Isso daqui Para a gente já tem Recurso para Construir Nossa casa Basta E aí A恒 E aí E aí E aí Pronto galera Com esses 5 ferros Vamos fazer uma espada Sobrou mais 2 Vou fazer um escudo Isso O que dá pra fazer Não dá pra pegar nem stick Cara Eu vou Refinar com a madeira Vamos jogar Essas caixas de zumbi fora Vou ter que fazer um baú Galera Até que enfim Deixar as coisas aqui Galera Vamos deixar as tochas aqui Pronto matei Vamos fazer uma casinha Tempor Fazer uma casinha aqui Temporária Olha Minha antiga casa pode ser Eu não sei Vão comentando Coisa que pode ser Olha Vamos colocar aqui as portas. Essa daqui vai ser minha mini casa, nossa, minha mini casa. Coloca, 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 coloca. Porra, nesse negocinho aqui vai ser só aquele tetinho ali. Pronto, matamos aqui o zumbi. Vamos pegar as tochas. Vamos vir na crafting table, fazer muito stick. E vir aqui fazer a escada. A escada vai servir para o segundo andar. E também para poder vir aqui e continuar fazendo. Então, o zumbi ali embaixo, cara. Deixa eu pegar aqui a ladeira. Só tem mais 30. Então, esse aqui é lindo. Agora eu não quero fazer tipo Me preocupar em fazer uma casa bonita Quero me preocupar em Conseguir ficar na casa Agora eu pego esse baú Deixo ele aqui E deixo a maioria das coisas aqui Galera, já dá pra gente fazer umas flechas, hein? Já dá Pronto Por enquanto vai ser só isso Por enquanto É Agora eu vou pegar Crafting table Fornalha e essas tochas Ela falou que eu não me preocupar Em fazer uma casa bonita Mas pelo menos no chão Ela vai ter Fornalha Aqui Agora eu vou pegar umas madeiras aqui Ih, não tem mais madeira não Ah, pega essa daqui mesmo Pronto Agora eu vou botar bem maior E já vamos fazer Flash Quatro flechas Quatro flechas a mais Nove flechas E tchau Falou Galera, esse foi o vídeo Tchau Falou E eu Fui